Olá, telespectadores, bem-vindo novamente a meu programa Jornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste não vai acontecer durante a semana. Hoje, eu vou receber a notícia de Conabá. O Parlamento Nacional condena o caso de um assassinato e a Terra Santa. O nome é Alcatir e a Tóqueixa da Rua Casoro, Senerte. Você vai, e você acompanha, Amuto. Núncia Apostólica do Vaticano e Timor-Leste, o Papa Francisco se visita Timor-Leste, bem-vindo a Covid-19, termina. Monsenhor Marco Esprizi, a Tólia Hirakne, bem-vindo a participação da Missa Eucaristia na inauguração da Igreja São Sebastião Ossokeli e a Sucurla e Lugo, posto administrativo Vemassi, município Balcau. Monsenhor informa que o plano Santo Padre Francisco se mais visita Timor-Leste, bem-vindo a Covid-19, como representante do Santo Padre, o Papa Francisco de Timor-Leste, tenho a alegria e a honra de trazer para vocês a proximidade paternal e a bênção apostólica do Papa Francisco, que tem Timor-Leste no seu coração, nas suas orações, e que confirma sua intenção de visitar Timor-Leste, apenas que será possível ao cessar desta epidemia. Núncio apostólico e Timor-Leste temos Rússus Terani Siria Ossokeli Atuhari Paz Nodami Tu Irmaromak Nehakarak. Seria inútil ter construído a Igreja, inútil receber Jesus na Eucaristia, nossa paz, nossa comunhão, se depois de sair da Igreja, não seríamos reconciliados e empenhados para esquecer e acabar com divisões, fações, contraposições, ao contrário, construir cada vez mais a harmonia, a comunhão e a solidariedade entre nós, dentro da comunidade. Monsenhor Marcos, como se afirma, Santa César e continua a apoio ao Timor-Leste, onde desenvolve uma creda na residência Padre e na Madre Serenian. Equipa Cobertura, Xiemen. Ex-presidente da Autoridade de Raiôa, José Luís Guterres, se ela ia solução política e arreglaram o povo maxeteros. Ex-presidente da Autoridade de Raiôa, José Luís Guterres, que foi empresta a homenagem a Matibian Sira e a celebração Lorum Finado e o cemitério Santa Cruz semana relacionou a tensão política nebelau e arreglaram. José Luís Guterres, a Tete, na belurrusic povo e daneteros, também é político Sira, que resolve o problema político nebelau e arreglaram. E a Tete, na Catau, acompanha a Itinemão Xanana para a visita à Tua Sofé Xira, nessa ação de solidariedade e caridade. E acompanhamos a história na Bênia Conta. Nessa Timor-Leste, a confiança e a liderança na Béjore Ulu, Lourita, Rossi, Tempo Difícil, Tôia Independência, Fia na Fata Xira e a Fia Catau. E o Parlamento, os problemas se notam, além de ser na abertura e na Bá, se buscam a dar ainda para adiar. Também é importante, temos uma Itinemão embutida. Se ela ia solucionar os problemas políticos, isso tem um pouco mais que teros. Então, a belurrusic tem que atuar, Ferex e Ina, o Anansira, e tem um Anansira teros. Também é político, se ela consegue resolver os problemas. Então, a cara é uma rota formalidade. Unidade não depende da bautidade. Se isso apoia princípios, é isso que não tem que definir. Se isso dentro é toda unidade, mas isso apoia, dá-la ainda não vai, dá-la ainda não vai, não é difícil. Tem que discutir, mas saída é a nossa Itinemão. E a gente tem que discutir, mas a gente tem que conferir isso, mas a gente tem que clarificar se a posição, mas a unidade não é baseada em princípios, em valores, em programas. Se então, se a gente tem que discutir, O direito para qualidade, ela resolve o problema. Respeita a diferença, mas ela precisa ir os malos. Mas bem, como ela compreende, quando ela tem tempo para defender a soberania e a independência italiana, ela está se tem, e não vale a defender a italiana nesse choque de bote da Baháu. E aí, nós temos que choque para a italiana, Nicolau Lovato, Xavier e Cira, todos nós matem para a italiana, também a independência, também a soberania e a italiana. E aí, nós temos que fazer isso. Cada um dos dias, nós temos que fazer isso para o povo terrestre. Para que o povo terrestre. A diferença é o princípio normal, mas bem importante, é que o povo terrestre no desenvolvimento da nação ida-nian, onde o povo terrestre, o povo terrestre, também o interesse político de ida-nian. Equipa cobertura, Xiamen. A agricultura será esse para o povo terrestre, também aose o povo terrestre, o povo terrestre e a terra, a gente spontaneouslyrupção para o povo terrestre. A gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é? Então, para o governo, desde que o governo, eu estou como garantia a garantia, e a garantia a garantia a lei. Então, eu estou como se o governo, já estou como se transformando, e eu estou como se tornar. Você tem uma amada, uma amada. Você está a ter uma amada? Eu estou a ter uma amada. E o governo do governo e ministro devem ser que a gente não tem a fazer. A gente não tem a fazer isso. A gente tem que ser agricultoros de Hálnatar e se conviveram em um ruído. A gente tem que ser grível para tudo. A gente tem que estar em um trabalho na área com os lugares, e os atelários, os atelários, os atelários, os atelários, os atelários, os atelários. O povo, a maioria, a comunidade da cidade, nós somos tristes ali. Agora, o governo, o governo, a agricultura é muito importante. Mas quando a agricultura, nós somos tristes. Sefe Aldeia Baiana, Suco, Larissula, Edmundo Tomei Batista, Russo do Governo, a total matam a agricultura, a preocupação e a irrigação foi um impacto bom para a agricultura cidadania natal e a suco refere. Incluímos a agricultura cidadania, Russo e Lomar, Atelari, Defawasi, Alawaleten, Alawacraic, Nossamalari. A nossa preocupação é a que a gente tem, a parte da irrigação, a suco, Larissula, . No momento, aê-loh prom 我ma manipulação a 22A , Jn, a、 J豈ro, pra craw aorigação é queędzie penugua descideir ao defu. O canal é o A Phariseo, terá a Desafu, setá o Naukaraes. E então, agora o governo Alawaleta, a oportunidade dele do povoUD trillion, soco, larissula, dense o Minigal da deia. O Minigaliz 21, osirm haviam que estar na отметina. Se morrer, tem o impacto do povo, o impacto do povo, o impacto do povo, a irrigação dele não tomei, então, em 2021, o que está em todo. Infraestrutura básica sai preocupação da comunidade suco barrique. Comunidade Aldeia Uebanic, suco fatu uakic, posto administrativo barrique na Tarbora, lá acesso à estrada, a eletricidade, bemós, educação, no saúde, rodiac. Habitantes selveiros do Santos Ateten, infraestrutura básica dificultativa para a comunidade de Amores, liu-liu, condição na estrada, na bela-diac, foi ameaça para o movimento de transporte público e atempo o dan. A dificuldade, a minha surra, primeiro, é uma estrada. Estrada é local, mas é reabilitação. Então, a dificuldade da comunidade, se a ator, 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 se a ator. E aí, o tempo do dano, o tempo do dano, acessor à mercadoria e à comunidade arrasca. Segundo, a minha recomenda para o governo relevante, porque há possibilidade, bem, lhe tomate, a minha surra, se a ator, 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 se a ator. Porque se a ator, aqui, a minha santa precisa precisa de uma. Quando eu existo esse é uma barraga, não é uma baradage para ela. Então, квastão, até tem a ator, é uma ex-minção, ou um e-locamento. Então, a minha nossa cidade é um Timor, não é preocupação. 200 mil dias, então, cada eleição, então, lá vamos fazer uma boa campanha. E promete, promete. Dem, quando eu vou现, eu vou fazer uma acorra, eu vou fazer uma acorrente fácil. Na realidade, estou agora. Quando a setor de educação e a aldeia refere, estabelece a única escola de ensino básico, mas há condições favoráveis para os estudantes da nossa biblioteca escolar. A preocupação, a autoridade local, a FAT, confirma que a TAC, a exigência de HIRAC, a parte da autoridade, sempre, elabora a proposta, onde encaminha a parte competente, mas há a resposta positiva. A proposta é sempre que a TAC, o Programa PEDN, o Programa PEDN, sempre a proposta, a puridade é sempre que a TAC. Mas nunca mais durante o apoio do PNDES, Programa Estaduniana, Governo União, mas não é possível. E segundo, quando a estrada foi na Lais, a proposta é a proposta, mas agora a TAC. A TAC, o Programa PEDN, o Programa PEDN, o Programa Estaduniana, Governo União, é o responsável da arquitetura, para o fornecimento do cano, então é suficiente para fazer a comunidade. E a comunidade é ligar para a criação, ligar para as crivas, para as partes letras. E se a gente vai estar aqui, precisamos dar aqui, precisamos de acesso ao desenvolvimento e a eletricidade. A aldeia é uma população em Rua Ronulo Resin-Uvalu. No total, a criação da família não é Rua Ronulo Resin-Uvalu. Querido Santos, Elugayo, Xiemen. Ministro de Justiça, Fiar suspeita o caso Terra Santa, se rejeita em pena, não é toda. Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, atualmente, foi em reunião do Conselho, ministro, quarta semana, governante, caso não, tem a competência do Ministério Público no Tribunal de An. Manuel Cárceres, mesmo que condena a ato de crime, que matou Domingos Suárez, no caso de uma linda mãe, não considera que não aconteça o que acontece no Timor-Leste. Também, o ministro de Justiça declara, que continua a matar o processo de justiça, caso de assassinato, que o Ministério Público acusa ou não arguido, o crime tentativa homicídio agravado, que previsto o artigo ato de CIDA, todo o nulo recencia, o Código Penal Timor-Leste. O Ministro de Justiça, o Ministro de Justiça, o Ministro de Justiça, o Conselho de Governo de Justiça, que o Procurador-Jeral da República, que o Presidente do Tramble da Recurso, que o caso de serenço, não é preciso fazer o serviço. Mas o que o governo tem sido o crime de justiça, não é preciso fazer o crime de justiça. Agora, o governo está em prisão preventiva. Então, agora, isso não é ajuda para o processo, Então, você busca a informação, a libera informação. E aí, eu vou proteção para o governo, para depois a evidência. Caso o assassinato não aconteça, e a Lorontola nulo fulano outubro, mais ou menos, Tukuida roubalam a madrugada e a aldeia Terra Santa, Suku Madorri, posto administrativo Dom Aleixo, município dele. Suspeito, o inicial LH, o arsenedão cumprir a medida com a prisão preventiva do Tribunal Distrital dele. Octaviano Gomes, Ferri Soares, ZMN. O Parlamento Nacional condena o caso do russo suspeito no caso de acontecer, e a Terra Santa. A posição do Parlamento, o russo vice-presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Angelina Sarmento, da jornalista Sira, para abrir a abertura, panorama, orçamentos, do estado, batida, e novo turismo, quarta-semana. Representante, feito, o parlamento, o russo suspeito, o tribunal precisa decidir pena na bebele ratau, no bebele fanon, manehotu, o respeito, no dar parceiro importante, e a nação. Se a gente comete crime, o tribunal tem que aplicar sentença ou pena a todos os autores, para que ele seja efetivo de crime, violência, e que ele seja na cultura, no hábito e na sociedade. não tem que sair, tem que sair, tem que sair, a lição, ainda não é a arte, a lição, ainda não é a dia, ainda tem que soa, ainda tem que russo, a rua russo, ainda tem uma laranja. Ainda não tem que sair, mas o parlamento nacional de Lio e João PTL, Grupo Mulheres Parlamentares Timor-Leste, se toma ação de sério. Caso o messi não aconteça, a lorontola nulo fula em outubro, e a aldeia Terra Santa. Fátima Pereira, Zaymeiro Santos. Dímen. A redefeita sim o crítica, o Rússi Zanana Guzmão, estamos considerando essa meio rodejadia serviço. O Conselho Diretor, e a rede de FETO, Paula de Corte Real, Arauzo, a declaração, relaciona a declaração Xanana Guzmão, que questiona o serviço da organização Sira, que defende FETO, que é proativo, que é a atenção da vítima FETO, que é a violação. Paula tem crítica ao líder carismático, que chamou a atenção e a referência na motivação da organização Sira. A rede de FETO, é membro, FOKUPERZ, PRADET, teme direto a Rússi, muito bom, considero a deputada que o Rússi tinha críticas para a organização membro da FETO. da FETO. Temos que a atenção da área 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 O Estado também é obrigada ao Estado de ir à linha frente à sua área em caso de ser antecedentes. Eu sou o Ministério da Justiça, eu sou o INSS que atuou a assistência técnico, o SEI, a Polícia, mas tem que ir à linha frente à sua área. Bem, a mim sente que há orgulho e a mão no olho e a organização diretamente à sociedade civil, mas tem que ir à linha frente à sua área em caso de ser antecedentes. O Presidente do Conselho Redefeto, Jacinta Luzinha Jussu, tem que ir ao papel de colaborar no Serviço Amuto com o atendimento da vítima Sira. Agora, a gente tem que ir à linha frente à sua área em caso de ser antecedentes, ou de morgue, porque o Endesa Jussu tem que ir à linha frente à sua área em caso de ser antecedentes. Também é a a linha com muito. A gente tem que ir à linha frente à nossa área, que a gente pode ir à linha frente a nossa área em caso de ser demais, então eles colaboram na serviço amuto com atendimento da vítima Sira. A gente tem que ir à linha com relação a sua área em caso de justiça. E realmente é importante, ou a vítima Siração com justiça e gente. Rede Fetor, onde a membro Cira nos promete se continua a acompanhar a Casa Terra Santa, onde garante vítima e a processo tomar, no rússubo público, onde rapara formas violência e o enraçou o feto, labarico feto no grupo vulnerável Cira e Timor-Leste. Cidália Fátima, Zayme dos Santos, ZMN. Conselho-Ministro aprova o projeto de liberação sub-proposta cabo submarino fibra ótica. Conselho-Ministro nebe lidera o primeiro-ministro Tarumata Nruac e a quarta semana nebe delibera sua proposta projeto ligação digital Timor-Leste, liu-rucicabo submarino fibra ótica. Nebe apresenta o vice-primeiro-ministro no Ministro Plano no Ordenamento, Zé Maria dos Reis. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Satete, Ministério Plano no Ordenamento, Ramutu com o Ministério Relevante, a Ruhaloona Serviço, onde assegura cabo submarino fibra ótica mais Timor-Leste. O projeto de ligação digital Timor-Leste, liu-se cabo submarino fibra ótica. Nebe liga ba cidade, Rússia cidade de Darwin, Rússia, liga ba cidade de Darwin, no Port Headland e a Commonwealth Austrália. Nebe makasei dada mais Timor-Leste. Nebe, a Conselho-Ministro já não aprova o projeto de liberação indené. Nebe, irá ouimai, saído-me que sei, acontece, magá, o se parte empeoniam no Ministério Relevante, Ruhaloona Serviço, para atu, assegura ligação cabo submarino fibra ótica, o se darwin, mais Timor-Leste. O se é Austrália, mais Timor-Leste. Porta-voz governo Nehatutan, Conselho-Ministro, mostralou a aprovação do contrato de alugue infraestrutura descarga combustível para o depósito central elétrica Heranian, o se período de Tinantolo, onde assegura fornecimento de combustível e a central elétrica Sira. Aprovamos procedimento para aprovação do contrato de alugue infraestrutura descarga combustível para o depósito central elétrica Heranian, no período de Tinantolo. Heranianian, no período de Tinantolo. Nebe apresenta o se-ministro de obras públicas, Salvador Pires. Com a nova estrutura, no resultado comum, com o novo plano de ação consolidado nacional de segurança alimentar e nutrição. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN. Se o governo acelera o luxo-subsídio dolar atosrua, Moloch implementa a cesta básica. A autoridade local de Suku Kameha, Atual e Hirakne, está satisfaz o governo de atendimento para a população e a Suku Kameha. Lado efetivo, ele tem o subsídio dolar atosrua, nebetoras, ne, aldeia, rua e a Suku Refere, se dá o ximo. Está no Suku Matos Costa Hateten. O problema de verdade é que se enfrenta, mas o governo implementa o programa de apoio cesta básica, mas pela atenção para a população e a aldeia, da rua, nessen, ailele, hun, no haslar, nebetoras, ne, seda o ximo, subsídio dolar atosrua. Nunei, Matos, o governo adotou a prioridade onde acelera o subsídio dolar atosrua para a população e a seda o ximo, Moloch implementa apoio cesta básica, tamabangira implementa apoio cesta básica, se ramou sua discriminação para a comunidade. Lista a aprovada a Haruka Maena, total, a minha alera é 663, a namoração na política de famílias, mas processo de pagamento, agora a gente dá o resultado. Tu ira informação, quando você ira, faz lá, se tu anira finanças, então a minha alera é na fatim, mas a minha cara, o supercebele, pagamento, o subsídio do 200 dolar para a família, será, né? Depois, continua a falar, o programa cesta básica, sei lá, e te senti que a comunidade, ela ia, seria direito, ela anessa, né? Não é discriminação, bote, ela será, bala retante 200 dolar, quase a família, que está lá, também, a minha alera é o ministério estatal, através do ministério social, que, a minha alera é o pagamento, a comunidade, a minha alera é o que tem direito, para 200 dolar, o subsídio de 200 dolar, depois, continua, o programa cesta básica. Ter lista, Loloço, o suco, a minha população, a muito, a sua alera é o que se dá, o que se dá, o subsídio dolar, a sua alera é o que se guvernou, Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N., Ministro de Justiça, se rala o demissão, o membro PECIC, para usar a sala pistola. Ministro de Justiça, Manuel Cárcer, Satole Hirak, relaciona a preocupação pública, com a utilização de pistola, da Polícia Científica e Investigação Criminal, que a tribunal, atua a capturação do criminoso, Sira. O estatuto orgânico, o PSI, que não é o Ministério da Justiça, usa-la, o que não é? Também, se não é o PSI, não é o recurso do ministro, vai ser o tribunal, não é? Sira. Sira, o que não é? Usa aquilo, para a gente, a estrada. Nesse ordem, esse tribunal, esse Ministério da Justiça, deixa-la, se não é o que se dá, 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 se dá precisará Manuel Káceresmos considera imagens que eles estão em redes sociais e Facebook, onde eles estão colocados no botão, eles estão brinquedos. Eles estão colocados no botão, 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 eles estão colocados no botão. para o Regulamento Número Rua Nulo Ressin Lima, para o Regulamento Rua Sanulo Ressin Walu, Pesignian. Octaviano Gomes Ferri Soares, ZMN. Comissário de Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai Rattete, Governo Precisa Fiscaliza Programa Sexta Básica, NB Estado Implementa. Comissário de Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai Rattete, apelo a Unir, bem-he-ra-se-a-orador e a Seminário, com a desiminação, medidas de prevenção, corrupção na promoção e em salão auditório, FFDTL, Ministério da Defesa, Fatorada, Semana NEM. Governo Ralloradau, Política Sexta Básica, apoio à agregação de familiares, dia, capaz, mas precisa saída, fiscaliza, controlo, hoje, terminada com honestidade, responsabilidade, o que é lesível para o CIMO, é lesível. Se o que é lesível para o CIMO, então o que é impedido, é o que é lesível. Honestamente, o que é que receita, declara antecipadamente, o que é lesível, subsídio de 200 dólares, não é mesmo que o Rousa atribui para a emissão, não é mesmo mais vulnerável, são de condições econômicas de aquela, Programa Sexta Básica, apoio ao subsídio do Larato Sur a cada família, não é mesmo apoio ao pulso da eletricidade, não é mesmo que o Governo distribui a população e a território tomada, da pandemia da Covid-19, em abarca e o mundo. Não conseguem dar para o Timor-Leste, mas que o ramo é em Aruma, mas é feita para a economia Timor-Leste. Além de não o Governo para o apoio para a população Timor-Leste, não é mesmo que o Governo apoia o Trabalhador Sira, não é mesmo que o Governo para o Trabalhador Sira, Tama durante a situação Covid-19, a empresa Baracma, e a rendimento, não é companhia Baracma, que ela consegue ser o Trabalhador Sira, ter salário normal. O Governo decide, se for apoio para a empresa, não é mesmo que o Trabalhador Sira, durante o Fulano-Rat, que é o Fulano-Novembro, no Dezembro, em Caicola e quinta-semana, onde responde a preocupação, autoridade local, Sucu Kameanian, quando a população na aldeia Rua, Tauras, se dá o que sim um subsídio, dolaratos Rua, o que o Governo... O Resposto explica, que a lista reclamante Sira, o Governo aprova, o governo aprova, o nome do Ramutuk, Rihungro, ato Sia, resen, na betur do Lossimo, o nome de Aloram, ouro-rexen, nem, Fulano-Otubro, nem, mas, tem-se o lance, e o técnico, que beneficiaram Sira, o Sissimo, o subsídio dolaratos Rua, e, Fulano-Novembro, de Né, no dia, de Roteiro Zeral, em M.S. Sine, o seu população, Sira, o Pacense, oito-an, Realiza o pagamento no dia 26 de outubro. Mas também é um problema técnico. Então, tem que estar aqui a situação de fazer transição entre orçamento DOT ou orçamento geral do estado OZ 2020. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, isso é o pagamento. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. Então, o sistema de finanças e o momento nevane funciona. E, então, o sistema de finanças e além, se chama o sistema operacional do Estado囉. A gente tem acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao serviço público. Mas a realidade é tudo. Depois de uma luta pela emancipação, a gente tem a luta pela participação. A gente tem acesso, a gente tem a participação, a gente tem o controle. A gente tem o controle e o benefício, mas a gente precisa ficar na realidade. Uma vez não, a gente tem o segredo. A gente tem o parlamento nacional e a gente tem o parlamento. A gente tem o parlamento e a gente tem o par de votos. A gente tem o parlamento e a gente tem o voto. O que a gente tem a nação de soberano. A nação de soberano não tem o significado para a saída. Além do presidente do Parlamento Nacional, Anacito Guterres, a violência continua a ser a preocupação dele, mas a ser a preocupação da sociedade. Comemorar o nosso feito na sua lorita para a Anunitas, feito a sua comunidade e a sociedade timorense. E o primeiro lugar é o mundo. Comemorar o nosso feito na sua lorita para a Anunitas, feito a sua comunidade e a sociedade timorense. O que é o feito na sua lorita para a Anunitas, feito a sua lorita para a Anunitas, feito a sua comunidade e a sociedade timorense. Quando o Parlamento decidiu se celebrar a sua lorita para a Anunitas, ele a ter sido elemente tanto. Fatima Pereira, Rio Gayo, FMN. Presidente Tribunal Recurso HTT, critica Sanana Nian Basetor Justiça, Anessa Meuide atuha dia lutaan serviço. Deolindo dos Santos atuha Lihiratne relaciona com a critica líder nasional Kairala Sanana Guzmang Nian e BHT se suspeito bakaju asesinato Raikoto Terasantahetandai pena tinangida diakliu takatia justiça e Timor-Leste. Deolindo explica, critica hot-hotu inclui Sanana Guzmang Basetor Justiça anesan motiva saung ida atuha dia lutaan serviço. Presidente Tribunal Recurso HTT, Lihiratne, hafeng haswaru malu ao Premier Ministro Kuartane. Hau ni abutin, hafeng haswaru malu ao contrata proseso dependenti ao labele opinión ou komentar konova meritu ao tingkat proseso na iham media hot-hotu kuliah, inculima osmabot senang-husmang kuliah idane ebe idane pohonu indaba operador Justiça-nya comessa posi polisi Ministero Pubblico iha Tribunal Sepratus Trimis nebeka diakliutan. Ministero Pubblico acuja ono argido iha primeru interrogatorio o krimi tentativa omesidiu agravado nebe previsto iha artigo atusida tornulu resensia Kodigo Penal Timor Leste no lei numero lima barari ungruasan resensi hitu konbak krimi armes brangkas. Deolilu santu sateten tribunal seiprosesa kazune tuir faktus nebe iha. Kaju asesinatune akuntese iha lorong tolulu fulang otobro mais omenus tuku ida robalum madrugada iha aldeia terra santa suku madori posto administrativo donalesu município dili. Suspeito ro inicial LH horas nedadão cumpri hela medida coação prisão preventiva Rússi Tribunal Distrital Dili Octaviano Gómez Ferdi Soares GMN Ministro do Ensino Superior Ciência na Cultura se foi oportunidade para veteranos Neohan Atosnen ou de aceso para a Universidade. Assunto uniratou Rússi Ministro Ensino Superior Ciência na Cultura Longuinhos dos Santos a foi enalá o encontro do Conselho Geral Instituto Nacional Ciência e Tecnologia quinta semana e edifício Ministro Ensino Superior Ciência na Cultura Colmera Dili. Longuinhos atetem veteranos Neohan Sirene B atua aceso para ensino superior se já o selesão e idê-idê no munisípio tambem Ministero Relevantem se já redidia antes de estama e universidade. Feneró que tecnicamente é a alun acúr Ministero Assunto Comutas Libertas Nasional que é a preferência atua aproba por volta que 500 500 200 200 600 representas munisípio Jutu Jutu tem que mai ele representaba veteranos no veteranos tirleyi nebem a carruca por volta 50 50 pessoas de cada município e talvez 12 municípios incluí raiva na total maquina o tema. Antes nhe Ialorence Tanulo resi en rua fullan setembro Liuba Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura nos informa se facilita a família que pide laik Sirene Uang a mutu que atua se a resi atua aceso a Universidade Nacional de Mourlo Rosae no Instituto Politécnico Betano Implementação para o resi especial que se se atua na Rua Nul Resi nha o kategoria para o resi especial que se no resi itu maka nhan kategoria para veteranos nhe uang sira e mo deficiência FFDT e PNIT e inclui sira selu Zenya Fernandes Ferdi Suarez ZMN Equipa Teknik Serviso Agua Munisipi Dili Huz Dirac Seral Agua Sanemento atau Sosa Makina Kik Kera Sese Equipa Serviso Agua Orlando Gomes Sato Perkupa Saune Bain Hira Hadiakano Bemos Iha Kakaulidun Kuarta Semana Orlandu Informa Durante Sira Hala Esforço Toma Kato Hadiakano Bemos Sira Nebetu Angona Mabela E Equipamento Hane San Makina Kera Kode Bele Responde Lalais Ita Quase 20 Anus Hoke Holiman Ami Iha Lode Lode Iha Mabela Kone Saune Hore Grabe On Anto Nyebele Ke Nye Oladu Nene Masimant Ami Mayor Lode Lode Hoke Huliman Ami Huliman 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 Ami Hatona Iha Tinang Koto Huliman Informa Saune Amdira Saune Huliman 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 Hatamba Prekupa Saune Diretor Nasional Servis Agua Duar Rudia Simene Sateten Iha Tinang Rioro Nure Sengida Sesuasatan Makina Eskapator Ki Kida Kodi Fasilita Teknikus Sira Atuh Hala Huliman Huliman C partes Ad O equipamento pesado, como se está estrago, pode ter risco para a vida. Não há uma coisa, não há uma coisa. Mas, o equipamento é suficiente. A gente não tem que fazer o futuro, a gente vai ter que fazer o trabalho para os colegas para o serviço. A gente vai ter apoio para a emergência imediata, para a gente poder fazer o trabalho. para o suplê de BNB e ter uma comunidade de Cira. O Plano Direção Nacional de Serviço Agua, município dele, se coordena com o Comando Polícia Município dele onde controla a comunidade nebegosta, dada bem ilegal, e inclui tesica no Arbiru onde multa. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, GMN. Agricultor Cira e a Posto Administrativo Natar Bora preocupa com o trator sanulores singhida se não funcionar. Trator sanulores singhida inclui equipamento balum nebela funciona durante Tinanrua, dificulta agricultor Cira, atufila Natar, Notos, Iesuco, Uma Boku, Abatão, Nocacaeuma, Posto Administrativo Natar Bora, município Manetuto. Coordenador Mecanização Agricultura, Posto Administrativo Natar Bora, Floriano Gomes Ateten, desde Tinanrua Sanulo, total trator nebegouverno alocaba Natar Bora, Ramutuc Sanulores singhida, mas beto agora ela de trator rua mag funciona, mas que a condição lhe estável. emmen apaya que a condição te良 que tereza theme hunt deal de trator nebegouverno com o transporte, nos protege, 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 naquz, A preocupação é o que o agricultor se enfrenta, mas combustível para o trator também se tiver no Rio de Janeiro. O governo oferece o combustível para o trator também. Nós enfrentamos o trator também para fazer minas, o trator que sempre precisamos para o trator também, mas nós precisamos de minas. Nós sempre vamos matar o Brasil, mas o governo deve ajudar o Brasil para o minas. O trator também mostra o trator também para o trator também para o trator também para o trator também para o trator. O trator também mostra o trator também para o trator. A agricultura se reina terbora, o governo, o Ministro da Agricultura e Pesca, a total mata o problema na preocupação que o Nebda da União se enfrenta. Diana Reis, GMN O paciente se abençoe a imor que apótica ou ingira a autorização dos médicos. O paciente se abençoe a imor que apótica ou ingira a autorização dos médicos. O paciente se abençoe a imor para apótica ou ingira a imor que 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 apótica ou ingiro que apótica ou ingira a imorar que apótica ou ingira a imor que após mentiras dos médicos, a prof These testing Windows ePh virtĩa ouja as красialisteria. a facilidade saúde para o tratamento de morrer com a luz. A comunidade, a comunidade, a gente tem sintomas de morrer de casa e basicamente a facilidade saúde ou a gente tem atendimento com os médicos e os pessoal de saúde. A gente tem que falar sobre a costa Zémen. Maria Alcatiria, queixa da ruas do Ministério Público, que é o deputado de CNRT. Ex-Primer Ministro Maria Alcatiria se esta semana na semana menos do Kusia, o Balun, ata o tan queixa da ruas do Procurador Jerala República, as soro deputado de CNRT, na ingro anul resengida. Alcatiria confirma queixa-ne relaciona o deklaração deputado de Sida se bancada oposição de CNRT e que o mafou com o Parlamento Nacional. A gente tem que falar sobre o crime contra a bancada de CNRT. Os chef de bancada estão aqui, em 21 anos. Estão para acolhendo a luz. Agora tem que ir para o Ministério Público. O Ministério Público depois decide, torne para o Tribunal. Nem a rota, nem o Ministério Público, não acolhendo o público. E jornalista, em matéria. Contigo, agora, segredo da justiça. O Ministério Público. Se ele rende, se bolo, se bolo a luz. O dia, quando o declaração é uma parlamenta, mas o declaração, o 15 anos é plenaria. O dia, quando o conferência da imprensa, isso também não é público. Isso é o seguinte, como eu fiz o que eu fiz, não entendi. Obrigado. 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 A gente tem 500 anos, então não tem problema. Lá teme, quando não é lá ou é no sá, nem a curso de Nia Samba, né, veterano que lá é, quitado. Né, dunha e macam, há o curso, foi o curso, apelo de Tevez para o veterano Sira, que é de Hamrick e do Amba, de Ancata, e de outro conhece Samba, mas se lei lá permite, há o leia problema. Há o sá, pela filha está do... Fó, vá veterano Sira, Sê Lugunabê, simo veterano, no nem, simo fale função, Né, sir, arhá o serviço, simo tay, nem simo fó, não faça, nem, sir, vá. Há o promete, há o se, há o promete, há o samba, há o se, tá, o mata, vá. Não há, hito, né, fó, nem vê, cã. Eu conheço o samba, eu conheço o samba e a complicação não é assim, procurador e o samba e a complicação não é assim, procurador e o samba e a que o Samba e a passa ao dom, o Muzmong, é a Sucul Merah, município Liksa. Manuela considera visitante que de Belerona não responde com a família com a preocupação e durante a tinhada e danialar a fim de pensar com a família 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 Clementino Maia, JMN Maria Alcatiria é contra o plano da PASB e é a Cipinan, Jakarta Maria Alcatiria é contra o transpó attributed para resolver o problema que acontece durante a invasão da VK Tuir Alcatiri Plano da PAS precisa apresentar no Conta Bajera São Fon que já tem no proses de libertação nacional, Hololos. Ex-Primer-Ministro Nemos afirma que se queixa-tão do Ministério Público pessoal balum nebequestiona conva a Operação Skylight. Carinho dos Santos, Ferdi Soares, GMN. Fretilin rezeita a política sexta básica atu com peterho sanana na ação caritativa. Assunto ne declara o se deputado bancada Fretilin Joaquim dos Santos base a MN e a Parlamento Nacional semana ne. Deputado bancada governo ne hatetem, programa sexta básica nebe governo halo laos atu com peterho manbot sanana na ação, mas betamba situação realidade nebe afeta o se impasse política no Covid-19. Não é raciocínio e subjetivo de aqui. Não é irrelhação com o movimento de irmãos sanana na ação. Não é irrelhação. Tamba política, governo e política, medidas fontes. Governo fote. Tamba deteta o nao, iha problema, iha economia maio husi. Lá os maio husi be Covid-19. Covid-19 é boate de foi moço. Tinhan sanulubakotu. Ite gasta quase liu be 12 bilhões de dólares, por menos de 14 milhões, isso julga a realidade e a espécie de equilíbrio. Além de ser bancada CNRT, deputado Duarte Nunes Ateteng, ação caritativa do presidente partido CNRT, HALONE, que usa o Estado também a implicação para o Estado União. Não é política sexta-básica que a rua implementa e a início do fulano de novembro. Mas a ação caritativa é o líder carismático, Kairala Xanana Guzmão Halo, desde o Timor-Leste, resiste a causa do Covid-19 e está agora. Fátima Pereira, Elugayo, Xiemen. Ita pode ser acompanhante e uma informação importante sobre o sistema de educação. Vamos ao equipe e serviço para o programa de educação, desde o Domingo. Adeus!